Muito obrigado, professor João, nosso magnífico reitor. E queria, saudando nosso magnífico reitor, saudar toda a comunidade acadêmica e extra-acadêmica que está participando desse ato e acompanhando também esse ato. E ressaltar o que já foi dito anteriormente, né? Esse ato puxado sobre a liderança do professor João, que aí não representa, neste momento, apenas a UFBA, e se o conjunto das universidades públicas brasileiras, dos institutos federais brasileiros, de toda a educação brasileira, e constrói, junto com as entidades representativas da universidade, uma manifestação necessária para defender a nossa existência. Defender a nossa existência em um momento em que o governo abandonou a população brasileira e deixou o refém da sua própria sorte, quando deveria garantir que ela ficasse dentro de casa para não se expor a risco, para não se expor à morte. Ela coloca as pessoas contra a sua própria vida e tenta fazer isso também com a educação. Esse é, fundamentalmente, o problema que nós temos hoje. Nós sabemos o que significa a universidade para um país. Nós sabemos o que significa a universidade para uma nação. A universidade, ela salva vidas em uma pandemia, junto com a ciência que é produzida dentro dela. A universidade, ela muda a vida das pessoas. Nós sabemos muito bem qual é a emoção de pisar dentro da universidade, saber que você é o primeiro ou a primeira da sua família que vai ter a oportunidade de, talvez, ter um salário melhor e melhorar a vida da sua família, a vida dos seus filhos, das suas filhas. Nós sabemos muito bem, nós, professores e professoras, que cada aula que nós damos é um ato de resistência. Durante uma pandemia em que alguma educação é necessária e que a gente não pode garantir a educação numa condição de normalidade, cada grupo de pesquisa que produz o material não só sobre os efeitos da pandemia, mas sobre os seus temas próprios de pesquisa, cada atividade de extensão que permanece exercendo as suas tarefas durante a pandemia com a comunidade extra-acadêmica, cada aula, cada aula, cada reunião do conselho universitário, cada reunião departamental, cada reunião de colegiado, cada um desses atos é um grande ato de resistência. É exatamente por isso que nós, junto com a Universidade Federal da Bahia, a APUB representa os docentes, não apenas da UFBA, mas também os docentes de outras universidades públicas federais baianas e dos institutos federais também, achamos que esse é um dos tantos atos necessários, é por isso que a envergadura desse ato, o tamanho, a proporção que esse ato assumiu e o papel do professor João é fundamental nisso, de ter construído um ato que simboliza não apenas as necessidades da Universidade Federal da Bahia, mas de todas as instituições públicas brasileiras, para garantir que a educação continue vencendo a barbárie. Nós, hoje, temos, de fato, dois lados no país. Tem aqueles que defendem que as pessoas devem permanecer abandonadas e devem ser relegadas e condenadas à morte, e tem aqueles que defendem que as pessoas têm direito à vacina, professor João, para concluir, que as pessoas têm direito à educação e as pessoas têm direito a mudar as suas vidas. Nós vamos continuar desse lado e chamar todos os docentes, todas as docentes, para transformar cada aula, cada atividade de pesquisa, cada atividade de extensão, cada ato, cada reunião, em um ato de resistência e fazer com que a gente consiga superar esse momento e fazer com que nós continuemos sonhando e demos ao Brasil o futuro que ele e que todos nós merecemos. Muito obrigado, magnífico reitor. Quero deixar uma grande saudação novamente para ti e para todos que acompanham também esse ato. Obrigado. 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 Obrigado.